Olá a todos! Pessoal vamos lá para mais uma bandeira aqui no cubo 5x5. A bandeira que eu vou estar ensinando a fazer é a bandeira do Líbano. Já ensinei a fazer no 3x3, inclusive já fiz utilizando dois algoritmos, dois vídeos aí ensinando a fazer a bandeira do Líbano. Vou deixar aí na descrição. Vou colocar também aqui em cima esses vídeos. E neste aqui eu vou estar ensinando a fazer aqui no 5x5. Então se no final você gostou, curta o vídeo, inscreva-se, compartilhe também esse vídeo e vamos lá! Bom pessoal, vamos lá para a bandeira do Líbano. É uma bandeira bem bem simples de fazer. Você vai pegar aí rapidinho. Então o primeiro aqui ó, primeiro você vai deixar o verde e a face verde para sua frente e o branco em cima, né? Verde e branco. Então primeiro você vai descer essas duas camadas aqui ó, essa última aqui da direita e a penúltima. Líbano. Então essas duas aqui, algumas chamam de R, é R minúsculo ou Rw, né? Quando eu falo de Rw se refere a essas duas camadas. Então desce essas duas aqui ó, Rw linha. E essa de baixo também traz para cá, para o lado esquerdo, ou Dw. Rw linha. E quando vier, já teremos a bandeira do Líbano no cubo 5x5x5. Como eu falei, uma bandeira bem simples de se fazer. Então para voltar também não tem nem muito o que fazer, né? Volta esse vermelho aqui que vem para aqui, a gente já vê. De cima também. E quando voltar a gente já percebe aqui que esse branco aqui quer subir. E esse aqui também. Então pessoal, foi um vídeo aí bem curto, com uma bandeira bem simples de fazer. Se gostou, curta esse vídeo, inscreva-se, compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas aprendam a fazer bandeiras no cubo mágico. E até o próximo padrão. E até o próximo padrão.